Olá galera do DC Juan, tudo bem com vocês? Espero que é sim pessoal, espero que vocês estejam bem, se cuidem, tá? Estamos aqui mais uma semana para dar continuidade à nossa atividade, né? Então a nossa disciplina de hoje será de geografia, tá? Tem um assunto muito importante e também de grande informação para nós também, tá? Que vai falar muito sobre as ações humanas e os impactos da natureza. Essas ações humanas muitas vezes estão modificando o ambiente e trazendo também danos à humanidade, tá bom? E essas ações, esses impactos da natureza também, algumas coisas que a natureza está fazendo no dia a dia, está fazendo impacto, mudança, que às vezes até prejudica o ser humano. Mas tudo isso é causado pela ação do ser humano, isso tudo, né? Então, a nossa aula de hoje será de geografia, terceiro ano aí para vocês, tá bom? Vamos daí falar um pouquinho sobre as ações humanas. As ações humanas, o que ele quer dizer ações humanas? Então, as atitudes dos seres humanos, né? As ações que eles fazem para que toda essa sociedade passe por transformações, né? E essas transformações muitas vezes traz danos sérios à humanidade, à sociedade, a todo mundo, no povo, né? E os impactos à natureza. A natureza tem um impacto que ela provoca naturalmente, mas que causa danos também aos seres humanos, tá? Tanto as atividades no campo quanto as cidades são importantes, tá? Para a vida em sociedade. No campo, as florestas dão as áreas de cultivo, né? Lá no campo dão as áreas de cultivo, as plantações. É de lá que sai todo o alimento que chega à nossa mesa. É lá que começa tudo, lá da plantação até a correta, né? Até a distribuição desses alimentos até a nossa casa, né? Nas cidades, as ruas são asfaltadas, novos prédios são construídos. Então, aqui a gente vê logo de início que há uma grande relação com o campo, né? Que é a zona rural e também a relação com a zona urbana, que é a cidade, né? Que passa por transformações, por modificações. A gente observa aqui, nessas duas imagens, em 2008 e 2011. Observe nessa imagem aqui, ó, que é bem aqui atrás, em 2008, tá? Não tem prédios, não tem casas, tem nas oetãs, né? Tem uma ponte, né? E aqui em 2009, observe o quanto que tem de prédios atrás, quanto de construções, casas, ruas saltadas, né? Até a ponte ganhou um novo modelo, assim, de pintura, né? E até os rios teve um pouco de mudança. Então, observe que essas ações dão início, assim, ao ser humano. Quem muda essas ações de ser humano e a natureza também, né? Aqui nós temos ambientes, ó, bem naturais. São os rios, né? E aqui também está ele, ó. Bem pra modificado. Por quê? A natureza por si só, ela se encarrega de mudar também a paisagem. Viu? Olha só, no decorrer dessas mudanças, acontece o quê? A nação dos seres humanos. Desclorestamento, né? O desclorestamento, desclorestamento, pessoal, é importante pra nós sabermos um pouquinho disso. Por quê? Olha só. Porém, é importante que essas transformações sejam feitas com planejamento. Temos aqui alguma explicação sobre o desclorestamento. As pessoas fazem isso aqui, ó. Lá na zona urbana, derrubam plantações, cortam árvores e esquecem de plantar outras no mesmo lugar. E daí acontece o desclorestamento. Quem sofre com isso? Os animais e até mesmo as pessoas. Porque sabemos que a árvore, plantações, tem grande benefício não só para os animais, mas também para os seres humanos. Aí o livro de vocês, na página 8, diz assim. Porém, é importante que essas transformações sejam feitas com planejamento e responsabilidade e também com respeito na utilização dos recursos naturais. Essas transformações que têm que ser feitas com planejamento, como diz o texto para vocês, com planejamento. Se não tiver planejamento, isso aqui vai virar o quê? Um lugar feio, um lugar onde não há oxigênio, tá? Muitos animais vão morrer com isso. Os seres humanos também, né? Então, tem que ter a responsabilidade. Tem pessoas que derrubam árvores, aí saem derrubando, né? Desmatando tudo, sem nenhum fim de responsabilidade. Né? Agredindo aí a natureza, tá? E tem mais, mais um pouquinho sobre essas mudanças, essas ações dos seres humanos. Uma delas, a erosão do sol. Essa aqui é uma mudança dos seres humanos, mas também é um impacto da natureza, né? Geralmente, as transformações das paisagens nas áreas rurais, que é lá no campo, né? Ou urbana, acabam causando impactos ambientais diversos, né? Destruição das florestas, né? Quando o homem desmata uma floresta, isso começa a ficar assim, é... Um jeito que não vem trazer nenhum benefício aos seres humanos, né? Desgaste do solo, né? Quando tem muita enxurrada, muita chuva, onde a chuva abre do dor, do dor. A chuva não tem pra onde correr, por causa que o homem não planejou, né? Não planejou um asfalto, não planejou, assim, aonde a água deveria correr, né? Então, houve aí desgaste do solo, devido a retirada da vegetação, ou uso intenso para a plantação, né? Esquecendo de ter um planejamento humano. Por isso que acontece essa erosão do solo, por quê? Porque o ser humano não teve um planejamento para poder tirar, né? Plantar, né? Retirar vegetação, né? Usar o uso intenso da plantação. Às vezes ele não teria um planejamento e acaba se precipitando. E aí, acaba verificando o solo, que vai prejudicar os seres humanos e também os próprios animais, tá? Outra ação do ser humano, né? Que o ser humano faz, a natureza sofre um impacto, né? Rio poluído, né? O desperdício de água, né? Poluição e contaminação da água com lixo e esgoto. Ocupação de áreas inapropriadas, como margem de rios e encostas, entre outros motivos. Olha só. O ser humano, quando ele não cuida do ambiente em que vive, nem da natureza, acontece isso, ó. Um rio desse, que poderia ser um rio bonito, saudável, tá aqui, ó. Cheio de lixo, né? Porque os seres humanos, não foram os animais, foram os seres humanos que fez isso. E daí, essa água fica poluída, né? Fica assim, sem uso nenhum para os seres humanos, seria que essa água é doce e não serve para utilidade nenhuma. Por quê? Se uma pessoa beber uma água dessa, ou tomar um banho, ou usar essa água aqui, ela pode até morrer. Por quê? O rio tá poluído. De quê? De lixo, de tudo que é lixo, tá sendo jogado na água. Uma água tão quieta, tão cara, tão difícil, né? E a gente vê aí a água sendo poluída, todo momento, né? Então, cada nós fazemos a nossa parte, né? Lugar de lixo é na lixeira. Lugar onde você pega esse lixo, enterrado e queimado, né? E não jogado nos rios. Aqui é uma das ações dos seres humanos. E a natureza sofre esse impacto. Por quê? Daí, a água aqui, ó, vai levar esse lixo pra onde? Pra revanceiras, até pra cidade mesmo. E a cidade começa a se sofrer danos. Como assim? As casas vão ser construídas lá e de repente, de repente, acontece lá alguma coisa. As casas, tudo, as casas, a maioria das casas desabam. Por quê? Porque o solo está ali com muito, com muito acúmulo de água embaixo e lixo também. Aí acontece que há muitas casas que são construídas de forma inapropriada, em ambientes inapropriados, acabam desabando. Por quê? Excesso de lixo, né? E água acumulada. Porque essa água, ela quer correr pra algum lugar. Mas devido a falta de planejamento do homem, essa água acaba indo num lugar errado. Acaba se acumulando num lugar errado. As pessoas não sabem nem se tem água lá. E eles falam em casa. E acaba que essas casas sofrem danos. Acabam caindo, né? E elas perdem os lares, tá? Então, gente, esses são um dos danos, um das ações que os seres humanos provocam na natureza. E a natureza sofre esse impacto também, tá? Temos também, aqui, antes de eu pular pra aquela parte lá, eu quero ler um pouquinho sobre o solo. O quanto que o solo é importante. O solo é a terra de pisanas. Construímos plantações. O solo é formado por pequenas partes de rochas. É que nem eu falei na aula de ciência, né? Que ela é formada por pequenas partes de rochas. Até virar um solo adubado, né? Que durante muitos anos vão se desgastando e se decompondo. No solo também encontramos matéria orgânicas. Que é o resultado de composição de vegetal e animado. É que nem aquela aula de ciência que eu dei pra vocês sobre todo o processo do solo. Tipo de solo, né? Aprendemos vários tipos de solo aí. E tem o solo que é o mais forte de todos. Que é o mais benéfico pra todo mundo. Tanto para os animais, como para os seres humanos. E para as plantas também. Tá bom? Então, a gente observou aí que há várias ações dos seres humanos, né? Desforrestamento, derruba as plantas, derruba as árvores, não planta outro em nenhum lugar. Provocando assim a seca, a queimada, a falta de abrigo pra esses animais. E para os seres humanos também, né? Também a erosão do solo, né? A erosão, gente, é a destruição do solo. O solo cria buracos, né? Cria lugares onde não tem como ser plantado. Porque a natureza, devido ao homem, não teve nenhum planejamento. Destruiu isso e acabou num tabu. Fica assim, ó. Essa imagem aí, tá? E temos o rio poluído, que é uma das... Que a gente está batendo muito na tela sobre isso, né? Os livros estão apontando que há muita poluição nos rios. Tá bom? Agora vamos entrar aqui, pra essa parte aqui, que eu acho muito importante. Que é a aplicação de agropósticos nas plantações. O que é isso? Agropósticos. É um tipo de veneno que é colocado nas plantas, nas plantações, para matar algumas pragas, né? Alguns insetos que interrompem, que estão ali danificando toda a plantação, né? Mas, olha só, vamos ler aí na página 9 do livro de Geografia, que fala um pouquinho sobre a aplicação de agropósticos. No campo, alguns dos principais impactos ambientais causados pela ação do ser humano estão relacionados ao desmatamento, como eu mostrei pra você, e o uso de agropósticos nas plantações. A utilização inadequada dos agropósticos pode produzir o sol e a água, causando problemas ambientais. Ao ser humano, pode causar problemas de saúde, né? Seja por algum tipo de veneno dos vegetais que consumimos, seja por intoxicação profissional que aplica, caso não esteja utilizando os equipamentos adequados, né? Nas cidades, as construções e a pavimentação das ruas impedem a penetração e a absorvação das águas pela terra. Mas eu quero chamar pra vocês a atenção sobre esse tipo de aplicação agropóstica. Esse tipo de aplicação em excesso, né? Muito remédio que eles aplicam em plantas, podem até matar, sim, o ser humano, tá? Porque eles até, é legalmente, é, mas só que às vezes eles exageram nesse tipo de remédio aí. E acaba que se a gente não lavar bem as verduras, as verduras que chegam até a nossa casa, pode até fazer mal, danificar nossa própria saúde, entendeu? Por isso é uma das ações do homem. O homem, ele aplica esse tipo de remédio nas plantas em excesso, quer dizer, muito, né? E acaba que o ser humano adoece isso aí. Até pessoas que não usam, ó, por exemplo, esse homem aqui, vocês podem observar, ele não tá com o equipamento apropriado, né? Pode ver, a ponteira, ó, tá segurando, normal, tá usando apenas um chapéu, talvez ele não tá nem de máxima, né? Pra não respirar aquele veneno, porque ele é muito forte, né? E tá em forma inapropriada aí, certo? Aqui é uma das ações quando o homem faz as próprias ações e eles mesmos estão se prejudicando, porque não tem um dever de cuidar, né? Então, aqui, ó, problema urbano causado pela ocupação irregular. Como eu falei pra vocês, a água, ela passa um lugar pra correr, né? E por acúmulo de lixos, a poluição tá tão grande nos rios, que acaba que essa água, ela passa um lugar pra ir e se aloja no solo, né? Se esconde lá, e aí as pessoas pensam que lá só é o solo, só é terra, e acaba construindo terra, construindo casas em cima desse solo. E quando vem a chuva forte, o que acontece? Essas casas começam a cair, né? A desabar, por quê? Elas foram construídas em lugares inapropriados, que não deveriam, e elas deveriam o quê? Se informarem, né? Antes de fazer essa casa, né? O solo nas encostas é protegido do impacto da chuva pela vegetação. Quando há desmatamento ou construção de áreas impróprias, a água infiltra na terra. É que nem eu falei pra vocês, quando o homem, pela ação deles, estrói a natureza, cortando as árvores, né? Desmatando, o que acontece? A água se infiltra, caçando daquela aí, né? E fica infiltrada dentro da terra. Aí sim, as pessoas começam a construir casas em lugares apropriados, e como eu falei, pode vir, desabar essa casa lá do alto, que nem tá aqui, ó. O tanto de casa, pessoal. Construída aí, né? É, é, em lugares inapropriados. E isso não é na zona rural, não. É, não é lá no campo que acontece isso. É, o problema é lá na zona urbana mesmo, na cidade. Viu? Esse que é o problema principal. Porque é lá que o homem tem que planejar como construir a cidade, por onde há algum corrente, né? E acaba que as pessoas não têm onde morar, e acabam construindo essas casas locais inapropriadas. E causando aí problemas, problemas mesmo, devido à ocupação que essas casas estão, né? É, tem um textozinho aqui, leio um trecho da música. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que o arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai ser vindo, nos dando fruto? A folha, o caule, a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom pra gente ser feliz? Olha que texto de reflexão, tá? Será que a gente vai poder ver flores daqui a mais uns anos? Como está indo? O desmatamento, a poluição de ar, a erosão no solo. Será que daqui a um dia a gente vai poder ver, enxergar as flores, as plantas, as árvores, os frutos, a raiz das árvores? Talvez não. Será que vai haver passarinhos ainda? Se continuar nisso, né? Se continuar sendo destruído todo o nosso planeta dessa forma, daqui a um dia não tem flores, não tem plantas, não tem passarinhos. Essa é uma mensagem muito legal. O autor fala, né? Será? 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 Então ele está perguntando assim, pra gente refletir com tanta ação dos seres humanos e o impacto que a natureza reage dentro da ação dos seres humanos, né? Será que a gente vai poder ver isso ao longo dos anos? Será? O ser humano vai construindo novas paisagens para produzir riquezas e tornar a sua vida melhor, né? É isso mesmo. A cada dia que passa a gente vê os seres humanos trabalhando só com a sua própria, pensando em si própria, né? Em si próprio. Transformar as paisagens em tornar riqueza, riqueza, né? E tornar-se uma vida melhor pra si mesmo. Eles não pensam, estão pensando mais nas pessoas, estão pensando nem nos animais, estão pensando nisso em si próprio. Número 1. De acordo com o trecho da música, o que pode acontecer se o ser humano não souber usar corretamente os recursos naturais? O que é que pode acontecer? Vai faltar, né? Vai faltar, pode haver escassez, né? De recursos naturais, de água, de solo, de coisas naturais mesmo. Então, número 2. Você acha que é possível transformar as paisagens sem destruir a natureza? Sim ou não? Você acha que é possível? Como que você poderia fazer isso, né? Desses os versões sobre o que isso pode ser feito. Olha, nessa parte aqui, pessoal, você pode ler, tá? Eu quero que vocês façam o seguinte. Lê esse pequeno 1, 2, 3 e lê e responda logo em seguida. Lá no grupo terceiro ano, que nem aquela vez que a gente fez, tá? Você vai ler e pede pra alguém gravar e você vai responder, tá? A sua resposta. Porque aqui é a resposta oral. O ano de a gente ia sentar, fazer a roda e ia cada um falar a sua opinião. E eu quero ouvir a opinião de vocês. Cada um de vocês. Pede pra mamãe gravar o vídeo. Você vai ler. De acordo com os trechos da música, o que não pode acontecer se o ser humano não souber usar corretamente os recursos naturais? Aí você vai dar a sua opinião. A sua resposta gravada, tá bom? Número 2 também. E a número 3. Há problemas em ambientais onde você vive? E aí? Há problemas? Sim ou não? Se sim, você vai dizer quais são. Se não, você vai dizer não. Mas primeiro você tem que ver se tem algum problema ambiental. Porque isso tá geral, né? Esses problemas ambientais estão geral. Então, chegamos aí na nossa atividadezinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui não. Atividade para a fase, a fase 7. Essa fase 7, 8, 9, tá explicando o que eu disse hoje pra vocês, tá? O que eu falei aqui pra vocês. Agora, já na fase 11 e 12, já é o exercício. Tá bom? Assinar a alternativa correta sobre o uso do agrotóxico nas plantações. Você vai assinar aí qual é o uso correto sobre o agrotóxico nas plantações. Letra A. Seu uso não é prejudicial à saúde dos consumidores? Sim ou não? Aplicar agrotóxico não pode, não pode, não põe em risco a saúde trabalhadora rural? E aí, quem está vendo isso que o agrotóxico, ele é um remédio aplicado em plantações. E ele vem, ele é tipo um remédio de envenenamento, né? E aí você vai marcar a alternativa correta, tá bom? Número 2. Observe as ilustrações da cenária. Vocês estão vendo aí duas imagens, né? Uma e a segunda. Tá vendo? Vocês vão aí falar pra nós aí, nessas três linhas aí, atividade pecuária adequada. Qual é a atividade pecuária adequada? É a imagem 1 ou a imagem 2? Por que que ela é adequada? Você vai explicar. E a número 3, a número 3 da página 12, vai falar. Vamos brincar no jornalista? Escreva o título e uma breve manchete para notificar as cenas a seguir. Cena 1, você vai criar um título pra ir. Você está vendo aí as casas todas construídas em lugares inadequados, né? Então, você vai criar um título pra ir. Depois, você vai pegar um pra cima aí e escrever um pequeno texto, tá bom? Acenador do mesmo jeito e um pequeno texto. Crie um título e desenvolva um texto, uma frase, tá bom? Que fala sobre essas cenas. E só até isso, tá bom? Até a nossa próxima aula. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.